Sobre a beça que infelizmente estava falhando 11 tiros a cada 10 disparos, eu estou aqui com o armeiro credenciado pela Polícia Federal, seu Cristiano, para mostrar através de uma investigação o que foi descoberto. Estamos com outra beça que é de um grande amigo nosso, pode mostrar? Pode, claro, claro. Um dos maiores atiradores que existe no Brasil. Esse cara treinou o Exército Brasileiro, já treinou um monte de Força de Segurança. É o atirador 007 aqui do estado de Alagoas, esse cara não é brinquedo não. Ele foi campeão de tiro de mais de 200 metros, esses tiros aí de precisão. O cara é fera, viu? E o Paulo, ele tinha um problema na beça dele, que é essa oxidada. E ele até suspeiteu, Giovanni, pode ser o mesmo problema na sua. Então a gente vê até que não há uma padronização na pistola beça, né? O problema do Paulo é que o percussor, ela não estava disparando como deveria, porque o percussor estava muito apertado aqui. Um pulimentozinho no percussor deixou ele falgado e resolveu a situação. Fomos tentar ver se esse era o problema na minha, e não é. Na minha o percussor já está folgado. Mas por que de acho ele estava disparando? Às vezes sim, e às vezes não. E o Cristiano, inspetor bugiganga, com esse aparato aí, tudo, essas coisas, ele descobriu uma diferença que, graças a Deus, só descobrimos isso graças ao Paulo, uma diferença nos percussores, no orifício onde sai o percussor. E uma diferença gritante, inclusive. Cristiano, eu vou te pedir para que você levante as duas iguais. Tenta pegar elas. Isso. Olha só, pessoal. Espera aí. Deixa eu botar ali para focar. Enquanto que a do Paulo, o orifício, ele é... Deixa eu dar um zoom ali dentro. Espera aí. Opa, onde é que eu estou? Opa, achei. Enquanto que... Espera aí. Porque quando eu dou zoom, ele muda a câmera. Enquanto que a do Paulo, o orifício, ele está... Não mexe, não. Ele está esférico. E o percussor está exatamente na do meio. Olha só, como está perfeito o do Paulo. O problema da do Paulo era o percussor grosso demais. Na que eu ganhei, está totalmente diferente. Olha só. Deixa eu focar. Deixa eu focar. O furo não é cilíndrico. E além de não ser cilíndrico, o percussor está esbarrando... Segura aí. Segura firme. O percussor está esbarrando no chassi da arma. Você vê que até ele aparecer... E o furo não é cilíndrico. Pode deixar ele parado, Cristiano. Deixa ele parado. Ele vai um pouquinho para baixo. Ele está esbarrando no chassi. Quando o Cristiano coloca para frente, aí ele começa a aparecer em direito o caminho. Mas você repara também que não é esférico. Então, talvez... Vamos tentar mostrar os dois aqui. Espera aí. Talvez a gente tenha descoberto o problema. Um é circular, é esférico e o percussor aparece bem no centro. No outro não é circular. É um buraco todo troncho. E o percussor aparece mais um pouco na parte de baixo aqui do vídeo. Que, na verdade, é a parte superior da pistola. Porque elas estão invertidas. Suspeitamos que descobrimos o problema. Procede, seu Cristiano. É uma suspeita, a gente supõe. O que você tem a dizer, seu Cristiano? O que eu fiz aqui... Eu consegui centralizar um pouquinho mais o percussor. Ele estava mais fora do orifício aqui. Ajeitando a mola. Sim. Ele inventou no percussor. E agora a gente vai executar o disparo para ver se resolveu. Pronto. Quando a gente executar os disparos e ver se resolveu, a gente divulga para vocês que eu quero dar uma rajada de 15 tiros com essa pistola para ver se ela funciona. Rajada com dedo. É claro que ela não é automática. Vamos aguardar. Vocês aguardem aí que a gente vai publicar o resultado. Realmente, o Cristiano estava certo. Ele identificou o problema. Algumas munições... Ele fez um teste agora no stand. Deixa eu focar aqui. Algumas munições, elas percutiram mais para o lado. Outras percutiram no meio. Outras não percutiram porque provavelmente o percussor esbarrou no chassi e não conseguiam atingir a munição com toda a força. É um problema, infelizmente, por não estar centralizado o buraco. Está tudo troncho. É um problema de projeto. Não sabemos como iremos resolver, mas eu vou pedir para que Deus ilumine o Cristiano. Boa sorte com essa bucha. Tem tempo para pensar. Está disparando. O cliente, quando vier, já sabe que o produto é argentino e é assim mesmo. E aí E aí E aí Tchau, tchau.